Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete de hoje é Dinheiro já foi liberado e já caiu na conta. Agora é só fazer justiça e dar esse dinheiro a quem realmente necessita. Você vai entender do que eu estou falando aqui se você é uma pessoa consciente, uma pessoa inteligente. Você vai parar para pensar comigo um pouquinho e vai começar a entender. E vai começar a se questionar. Será que o nosso dinheiro público está sendo bem gerido? Será que os nossos governantes, nosso presidente, nossos deputados, nossos senadores, ministros, será que todo mundo que está lá na fonte do poder em Brasília é competente o suficiente para gerir o dinheiro público? A farra está solta. O erro acontece, mas é o que nós vamos avaliar agora. Antes disso, eu vou te fazer um pedido especial. Se você não me conhece, não conhece esse canal aqui ainda. Meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado. E esse canal aqui faz um trabalho um tanto quanto diferente. Fiscalizar quem está lá para nos representar. De que forma que a gente faz isso? Da forma positiva ou da forma crítica? Da forma positiva, nós criamos projetos de lei, como por exemplo a margem social, que vai ser tema desse vídeo. E dentre vários outros. Nós vamos em Brasília, sempre que dá, tratamos sobre as pautas públicas em prol do aposentado, pensionista, idoso, pessoa com deficiência. E quando erram, a gente critica, a gente tenta ligar, mostrar que está errado e falar para vocês, para que vocês anotem, porque em 2022 o poder está nas suas mãos. Durante uma vez, de 4 em 4 anos, você é o responsável por escolher quem está lá. E o nosso papel é te mostrar isso. E o nosso papel é dizer para você quem te representou ou quem não te representou durante os 4 anos de mandato. Aí cabe a você renovar ou não esse contrato com esse parlamentar. Só que eu vou te pedir uma coisa. O que nos fortalece, o que nós temos de arma para lutar contra eles, é esse canal aqui. Então é por isso que eu te peço. Entrou no vídeo? Deixe um comentário. Nem que seja para me xingar ou para me elogiar. Me achou bonitão? Coloca aí. Me achou feio? Também coloca. O importante é que você deixe um comentário. Assim o YouTube entende o nosso engajamento e que o conteúdo é relevante. O like. Cada vez que você clica no like, o YouTube recomenda para 3 pessoas. Quer dizer que o conteúdo foi bom. Se você não gostou, dá o dislike também. Que aí eu melhoro o meu conteúdo para você. Tá bom? Então, sem maiores delongas, nós vamos entender do que se trata e do que eu estou falando. Vamos entender por partes. Primeiro, pessoal, a gente entende que nesse momento de crise, porque nós estamos passando por uma crise, uma guerra, uma guerra contra um vírus. Nesse momento onde a crise financeira se instalou, empresas fechando, tudo caro, inflação batendo o teto, muito acima disso aí que dizem para você de 7%, está muito além. Nesse momento, a ajuda do governo é imprescindível. Só para você entender um pouquinho, tem um pensador chamado Keynes. E esse pensador diz o seguinte, o Estado, sempre que a coisa empeteca, é ele que tem que ajudar a economia privada. Então, para os liberais, questiona-se sempre que nós precisamos de menos Estado. Mas na hora que a coisa fica feia, todo mundo recorre ao Estado. E foi o que aconteceu com o auxílio emergencial. Na hora que a coisa ficou feia, quem teve que socorrer o povo foi o Estado. Você viu alguém da iniciativa privada correndo para ajudar o povo? Não, não viu e nunca vai ver na sua vida. Só que o Estado tem que ser competente para controlar o que ele faz. Então, o auxílio emergencial é dinheiro público. Na verdade, é dinheiro do povo. Não existe dinheiro do governo. Existe dinheiro do pagador de impostos. Nós pagamos os impostos para que o governo possa gerir isso aí para a gente. Na verdade, o que o governo fez? Infelizmente, pagou para quem não devia. O auxílio emergencial foi pago a 7,3 milhões de pessoas, de forma indevida. E essas pessoas, só para você ter noção, receberam juntas 54 bilhões de reais. Foi o que apurou o Tribunal de Contas da União, o TCU. Então, eu quero que você entenda. Dizem que o governo não tem dinheiro. E eu te respondo, tem. Só foi incompetente. Ele pegou 54 bilhões do nosso dinheiro, deu para traficante, deu para político, deu para grandes empresários, deu para quem não precisava. Então, a minha resposta é, o dinheiro já foi pago, já foi depositado, só que para as pessoas indevidas. E o governo tomou uma decisão. Qual é a decisão? Vamos resgatar esse dinheiro. Só que, como eu disse, serão resgatados em dobro. Em dobro. Eu já tinha mandado essa mensagem. Eu preparei um texto. E vocês viram eu alertar isso aqui muitas e muitas vezes. E levei esse texto diretamente ao Felipe Martins, assessor direto do Bolsonaro, e entreguei. Vocês viram isso. Que nós tínhamos que resgatar esse valor em dobro. E esse aqui seria a base para o nosso décimo quarto salário, seria a base para a nossa margem social. Então, é aqui que entra políticas públicas decentes. Nós teremos, com esse resgate, 108 bilhões de reais. Vou nem falar do décimo quarto, que é uma medida imperiosa, seria realmente ajudar quem morreu durante a pandemia, e quem ainda está morrendo. Porque a vacina tem menor eficácia nos idosos. Vai voltar à morte dos idosos. Vocês sabem disso. Mas, mas, vamos falar agora de margem social. Tá, o governo tem condições de ajudar o povo? Tem. Eu redigi um texto de um projeto de lei que você já deve conhecer. Margem social é o projeto de lei 4732. E esse projeto de lei, ele libera uma linha especial de crédito consignado para aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social, servidores públicos ativos e inativos, municipais, estaduais e federais, e respectivas pensionistas, e aos militares ativos e inativos e respectivas pensionistas. Mas, cara, você é doido? Você quer liberar mais crédito para o povo? Não, eu quero liberar dinheiro barato. É diferente. Eu não quero mais margem de 5%. Eu quero um crédito justo. Eu já mostrei para vocês que não tem quase nada de juros. Os juros é só para recompor a inflação, é só para recompor o dinheiro que foi pego. Se nós pegarmos esse dinheiro do auxílio emergencial, 104 bilhões, e liberarmos isso de crédito para você aposentado, presta atenção. Eu estou num momento de pandemia, num momento onde tudo está caro, remédio está caro, onde você está ajudando os parentes, e se eu libero essa linha de crédito para você aposentado, pensionista, servidor, você pode comprar medicamentos, você pode comprar comida, você pode sair da sua dívida que é maior. Presta atenção. Para você pegar a margem de 5%, você pegar juros num banco aí que vai te explorar, qualquer banco, que todos os bancos exploram, para você pegar os juros aí nesses bancos, se você recebe um salário mínimo com uma parcela de 55 reais, meu amigo, você vai pagar muito dinheiro. Você vai pegar e vai pagar aí mais de mil reais de juros. Você vai pegar mais ou menos 2.900 reais e vai pagar muitos juros. Se você pegar a margem social, você vai pegar 4.900 reais, ou seja, 2.000 a mais. muito melhor para você. Então, sem a função do Estado, isso quem está dizendo não sou eu não, é Keynes, John Maneer Keynes, um dos maiores pensadores da economia mundial. Ele diz, quando a coisa fica feia, é o Estado que tem que recuperar a economia. Mas um Estado competente, um Estado que atua, um Estado que sabe o que está fazendo. Então, vamos pegar esse dinheiro. Se eu não posso pagar um décimo quarto, não, eu não quero devolver. Porque é hipocrisia, o governo fala que está dando dinheiro para o povo. Eu não quero devolver. Eu quero dar esse dinheiro. Vamos dizer que o governo está falando isso. O que é uma hipocrisia. O dinheiro é do povo. Mas vamos dizer que ele fala, não, eu não quero liberar esse dinheiro para o povo. Não, mas eu vou emprestar. Eu vou entregar o dinheiro. O dinheiro vai movimentar a economia nessa hora de crise. É um ativo que eu estou criando, porque eu vou recuperar esse dinheiro com uma taxa de juros pequenininha. Mas eu não estou criando um passivo para o governo. Eu estou criando um ativo. Eu vou emprestar e pegar juros disso. Juros de país de primeiro mundo. Isso vai movimentar a economia. Isso vai socorrer o aposentado. Isso recupera o país. Isso tira o seu nome do SPC e Serasa, porque você vai pegar e vai sair daquelas dívidas extorquivas e abusivas. Isso são políticas públicas boas e preparadas. Tá bom? Depois eu vou tratar aqui mais especificamente sobre o andamento dessa pauta da margem social com você. Agora eu vou trazer um vídeo aqui para você de um deputado, onde ele fala sobre esse resgate do dinheiro. O resgate desse valor do auxílio emergencial. Assiste o vídeo aqui comigo. Deixe o seu comentário, que é muito importante para a gente. Não se esqueça que juntos somos mais fortes. Assiste o vídeo aí que eu trouxe para você. Beijo no coração e até o próximo vídeo. A importância do auxílio emergencial para milhões e milhões de brasileiros que tiveram somente ele como renda para sobreviver nos períodos mais difíceis da pandemia. Mas também nós sabemos que muitas pessoas que não tinham esse direito se cadastraram e receberam com um prejuízo de mais de 50 bilhões do Tesouro. Mais de 7 milhões de pessoas fizeram isso. Agora, com esse projeto aprovado na comissão, essas pessoas que receberam sem o direito, somente essas, que receberam o auxílio emergencial sem o direito, agora serão obrigadas a devolver em dobro. Para mim, isso é justiça. De forma especial, com os que mais precisam.